Fala, turma. Bom dia, oitavo ano. Na última aula nós vimos o módulo 14, que foi referente ao estudo do Canadá, mais uma grande potência econômica mundial. Agora, na aula de hoje, nós vamos para mais um módulo da apostila 4, porém agora módulo 15, Japão, uma potência econômica mundial. Vamos lá, galera. A primeira coisa, semelhante ao que nós fizemos no estudo do Canadá, é entendermos ou compreendermos a posição geográfica do Japão dentro do globo terrestre. Bom, eu coloquei aqui o mapa mundo para vocês, vão seguindo comigo aí a setinha do mouse e aqui onde eu estou passando, onde eu estou circulando aqui com a seta do mouse, é aqui que eu encontro o território do Japão, turma. Para terem uma noção, o Japão é a formação de mais ou menos 4 mil ilhas. Então, são aproximadamente 4 mil ilhas, essas ilhas, o conjunto dessas ilhas é que vai dar origem ao território do Japão. Ok? Então, estou mostrando para vocês aqui. É uma área de instabilidade tectônica, né? É uma das áreas mais sujeitas a vulcanismo e tectonismo, justamente por estar localizado no círculo do fogo do Pacífico, né? Que é aquela área que vai estipundar todo o oceano Pacífico aí. E é aquela área sujeita a tectonismo e vulcanismo. Então, de vez em quando, nós vemos aí nos meios de comunicação, através da mídia aí, infelizmente, alguns relatos de terremotos, né? De abalos sísmicos dentro desse território aqui. Então, mais uma vez aqui, onde estou passando uma oce circulando aqui, é onde encontramos o território do Japão. Aqui eu tenho a imagem, né? Maior, porque fica mais fácil o entendimento. A gente observa que realmente, né? São várias ilhas, né? E o conjunto dessas ilhas é que dá origem ao território japonês. É um país localizado, pertencente ao continente asiático. Eu estou passando o mouse aqui na Ásia, no continente asiático. Nós vamos estudar sobre o continente asiático somente no ano que vem. Porém, esse ano nós estamos falando do mundo desenvolvido. Então, a grande potência desenvolvida da Ásia é o Japão. Por isso, está sendo ponte de estudo, né? No dia de hoje, certo? Do ponto de vista natural, a gente observa que as terras japonesas, elas estão concentradas em sua grande maioria na zona térmica temperada, né? Se a gente fosse pegar aqui, mais ou menos, eu já estou passando o mouse. Aqui seria a linha do Equador. Depois, mais um pouco acima eu teria a linha ou trópico de câncer, que já está delimitando a zona temperada, né? Então, o Japão, a maior parte do seu território, até o seu território, ele está localizado acima do trópico de câncer, né? Então, os climas aqui serão tipicamente, claro, recebendo influência de outras questões, pode ter modificações em algumas áreas, né? Mas, o clima subtropical, o clima temperado, ele vai ser um clima que vai ter grande envolvimento, né? Dentro das características naturais desse país aqui. Ele é um país, a gente pode observar pela imagem pequena, para fazer uma comparação com o território brasileiro, ele é um pouco maior que o estado do Mato Grosso, só para a gente fazer uma maneira, né? Uma comparação entre a questão territorial de ambos, né? Do estado brasileiro com o território japonês aí. Então, a gente observa que realmente não é um território muito grande, né? A extensão territorial dele não é muito grande. E essas questões naturais, nós vamos observar no decorrer dessa aula, que influenciam muito, né? Na vida da população local, seja nos aspectos culturais, seja nos aspectos de distribuição populacional, seja nos aspectos econômicos, nós vamos estudar lá sobre matérias-primas, como fontes energéticas e fontes minerais, a gente vai estar observando que as questões naturais desse país, infelizmente, dificultam um pouco na existência desses recursos. Além de ser um país pequeno, territorialmente, como nós observamos, a estrutura geológica desse país é mais recente, justamente porque a gente está localizada numa área de instabilidade tectônica. Então, vamos lá? A população, né? Veio pra vocês anteriormente aqui, só uma visão geral sobre as questões naturais, até porque o ano que vem, quando nós estaremos sobre a Ásia, a gente vai voltar nessa questão natural do continente asiático no tudo, mas é claro que nós vamos estar observando as porções do território japonês também, tá certo? Mais uma vez aí, nós vamos fazer o estudo nosso através de tópicos. Olha só o que diz o primeiro tópico sobre a população do Japão. A população japonesa passou por um rápido crescimento durante o século XX, mas nas últimas décadas esse ritmo diminuiu. A partir de 2010 passou a ocorrer uma redução de sua população absoluta. Mais uma vez, turma, a gente observa que é uma característica comum dos países subdesenvolvidos. A gente entende que os países subdesenvolvidos, eles ainda têm altas taxas de crescimento vegetativo. Então, o número de pessoas, né? A taxa de natalidade em si, ela ainda é muito alta. Mas como eu estou tratando de um país desenvolvido, então essa é uma característica comum. O segundo tópico, desde o início da década de 1980, o crescimento vegetativo japonês vem caindo, determinado pela rápida redução das taxas de mortalidade e pelo aumento da taxa de mortalidade. Mais uma vez, repetindo, processo comum de países desenvolvidos. Aqui eu tenho o gráfico que resume muito bem esses dois tópicos que foram lidos anteriormente. Olha só. Japão, evolução e projeção da população absoluta de 1920 e uma projeção, né? Para 2040. Então, a gente observa que de 1920 até o ano 2000, né? A população crescia, até 2010, a população do Japão, ela estava numa crescente. Porém, a partir de 2010, a gente observa que esse ritmo, esse crescimento, ele entra em declínio. Importante nós entendermos que esse crescimento, a partir de 1920, ele é um crescimento que se deu acelerado até um certo momento e depois esse crescimento, ele começa a desacelerar. É, semelhante o que acontece no nosso país. Nosso país, por algumas décadas, o crescimento vegetativo era muito grande. A população crescia e crescia num ritmo muito acelerado. A partir de um certo momento, esse crescimento, ele se dá, ele continua, né? Mas ele se dá de maneira mais lenta. Então, é um processo que também ocorreu no território japonês. Claro que no Japão, primeiro do que no Brasil, porque nós já sabemos que o Japão é um país desenvolvido, ele é uma grande potência econômica mundial. E interessante, ainda nesse gráfico aqui, é a projeção para o futuro, né? Olha só, nas próximas décadas, a tendência é que essa população, ela venha cada vez mais diminuir. Ela vai cada vez mais reduzindo. A evolução do crescimento vegetativo. Nós temos aqui crescimento vegetativo positivo, negativo, taxa de mortalidade e de natalidade. Interessante observarmos a taxa de natalidade. Olha só como ela entra realmente em declínio, né? Ela é cada vez mais lenta, né? Olha só, a gente mostra aqui pelo gráfico e ela vai se mantendo, né? Até onde traz aqui a data de 2016. Porém, olha só que interessante, a taxa de mortalidade, né? Ela também vem acompanhando, né? A linha da taxa de natalidade. Claro que em números mais reduzidos. Porém, olha só que interessante, galera. A partir, né, de um certo momento, dos anos 80, a partir dos anos 2000 até 2016, é uma projeção também para o futuro, que isso aqui continue. A taxa de mortalidade, ela aumenta. A taxa de mortalidade, ela aumenta, pessoal, não é porque as condições do país são ruins. A taxa de mortalidade aqui aumenta justamente porque é um país que possui ótima qualidade de vida, a população vive muito tempo, porém, porém, a população idosa é a maioria. Então, se eu tenho uma população de um país onde a maioria são idosos, nada mais comum que a taxa de mortalidade seja maior que a taxa de natalidade, tá? Tem que tomar muito cuidado com esse processo, como vocês forem estudar ou analisar um outro país que seja, por exemplo, subdesenvolvido. Se a gente traz esses dados, um país subdesenvolvido, um país muito pobre, a taxa de mortalidade é muito alta. A dinatalidade é alta e a de mortalidade também é alta, né? No caso de um país subdesenvolvido, um país pobre. Porém, a taxa de mortalidade nesse país, um país pobre, é muito alta justamente porque as condições de vida daquele país são precárias. Então, não é o caso que nós estamos referindo aqui ao Japão, tá certo, turma? A mortalidade é alta justamente porque o número de idosos é a maioria. A expectativa de vida é muito alta, nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Então, a população vive muito tempo e, automaticamente, como a taxa de natalidade é baixa, a gente pode observar isso também pelo gráfico. Nada mais comum, né? Crescimento vegetativo que simplesmente crescimento natural da população. Nada mais comum, então, que a taxa de mortalidade seja mais relevante, né? Seja maior do que a taxa de natalidade. Mas isso é baseado por questões naturais. Não vamos esquecer que o Japão é um país desenvolvido e possui, sem dúvida alguma, ótima qualidade de vida. Como consequências da evolução da natalidade e da mortalidade, o Japão passou a ter três características importantes. Características estas, nós vamos fazer a leitura, estou comentando com vocês, mas já acabei iniciando, né? Na tela anterior. Olha só, as consequências da evolução da natalidade e da mortalidade. Crescimento vegetativo negativo, o que provoca envelhecimento populacional. Expliquei para vocês anteriormente. A maior parcela da população japonesa é formada por idosos. Característica comum de todos os países que nós estamos estudando durante esse ano. Uma outra consequência. Redução da parcela de jovens, né? Que lá na pirâmide etária é a galerinha que vai de zero até 14 anos. Alguns jogam lá de zero até 19 anos. Limitada a cerca de 15% da população absoluta em 2017, ou seja, a parcela de jovens, de adultos, né? Ela reduz, né? Esse número reduz. Também característica comum em vários países desenvolvidos. Consequentemente, o número de idosos, ele é bem maior. Olha só, segundo dados de 2017, a população japonesa com mais de 65 anos supera os 35%, né? Então, é um processo natural, né? O crescimento natural da população japonesa. Aqui eu tenho a evolução da pirâmide etária, muito importante, né? Eu tirei das atividades de vocês, essas pirâmides etárias aqui. Eu gosto muito de trabalhar com as pirâmides etárias justamente porque cai muito em provas, pode cair na prova de vocês, inclusive já tem nos exercícios. E através dessas pirâmides etárias, a gente consegue fazer o estudo de tudo que eu falei anteriormente. Olha só, a primeira pirâmide aqui, 1950. A gente observa que a base da pirâmide, ela é maior. Olha só o número de jovens aqui, turma. Olha só aquela linha que tá vindo aqui. O número de jovens lá em 1950 era bem predominante no Japão. Mas, esse processo, né? Da transição demográfica, ele foi se modificando. Olha só como em 2010 isso altera. Olha só como essa população jovem, ela diminuiu. De 36,4%, ela cai pra 13,9%. A população de adultos aumenta. Em 2010, a população de adultos dentro do Japão, ela é predominante. Porém, continuam as fases de transição demográfica. Em 2050, né? De 2010 para 2050, eu tenho aqui a projeção. Olha só, a população de idosos, ela tende a ficar cada vez maior, enquanto o número de jovens tende a diminuir. Olha só nessa pirâmide. Aqui eu tinha 66,6% de adultos. Para 2050, eu vou ter 53,6% de adultos. Automaticamente, o número de idosos aumenta. Se a gente for pegar o número de idosos para a projeção de 2050 e voltar em 1950, olha só que diferença, turma. Em 1950, eu tinha 4,9% de idosos. A projeção para 2050, eu tenho, olha só, 35,7%. E é uma tendência natural a acontecer com vários países desenvolvidos, como já estudamos, inclusive, galera, alguns países emergentes aí, em fase de crescimento econômico, como é o caso do Brasil. Claro que o Brasil está alguns anos atrás desses países mais desenvolvidos, no sentido dessa evolução demográfica, dessas fases de transição demográfica, onde a parcela de jovens diminui, a parcela de adultos aumenta, consequentemente, a tendência que o número de idosos também aumenta para projeções futuras. Bom, a distribuição populacional. Já foi, mostrei para vocês, no início da nossa aula, o mapa do Japão dentro do globo terrestre, e ele separadamente. Eu disse para vocês que o território dele é um pouco maior do que o estado do Mato Grosso, para fazer aquela comparação. Então, a gente entende que o território do Japão é pequeno. Aí você pega a população absoluta desse país. Olha só, segundo dados de 2018, 126,5 milhões de pessoas estão distribuídas sobre o território japonês. Então, você pega um país com dimensões pequenas, com uma população absoluta alta, o Japão está entre os 10 países mais populosos do mundo, para vocês entenderem. Consequentemente, a população relativa, a densidade demográfica, ou seja, a questão do povoado, o número de habitantes por quilômetros quadrados será muito alto. Olha só, 341 habitantes por quilômetros quadrados. Então, entendo, porque essa questão da população relativa, da densidade demográfica, dentro do Japão, ela é muito grande, justamente porque o território é pequeno, território, extensão, pequeno, e a população é bem expressiva. A quantidade de pessoas dentro desse território é bem expressiva. Porém, esses 226,5 milhões de pessoas estão distribuídos de maneira irregular pelo território japonês. Além de ser um país pequeno, territorialmente, com uma população grande, tem as questões naturais, que é o que eu vou falar para vocês agora. Claro que as questões econômicas também não conheciam, mas, primeiramente, as questões naturais, que vão contribuir para que a população se distribua de maneira irregular. Quais seriam essas questões naturais? Por exemplo, áreas montanhosas. Eu coloquei o mesmo mapinha que tinha ali atrás, para a gente poder estar observando, olha só, essas áreas aqui, mais ao norte do país, onde eu estou passando o mouse, elas são áreas mais frias, justamente porque são áreas um pouco mais próximas do ciclo polar ártico. Então, as temperaturas aqui são mais baixas, um pouco mais baixas, além de eu encontrar nessa área também montanhas. Então, aqui eu tenho o fator altitude e latitude, favorecendo para que as temperaturas sejam mais baixas. Consequentemente, eu tenho aqui uma área de repulsão. As características naturais vão favorecer, para que as pessoas não habitem aqui, vão favorecer de maneira negativa para a ocupação populacional. Ao contrário, à medida que eu vou me aproximando do sul e sudeste, sul, também sudeste, eu tenho as áreas com maior contingente populacional. Onde a gente pode observar aqui, é comum encontrar mais de 1.500 habitantes por quilômetros quadrados. Então, essa área que eu estou passando o mouse aqui, sem dúvida alguma, é a área de maior densidade demográfica do território japonês. Então, está pequenininho aqui, mas pela legenda dá para a gente observar, quanto mais vermelhinho, mais o número de concentração humano. Quanto mais clarinho, consequentemente, chegando até a cor branca aqui, de acordo com a legenda, nós temos aqui vazios demográficos. Então, a gente observa que realmente as questões naturais, elas influenciam na distribuição da população japonesa pelo seu território, mas é claro também que as questões econômicas vão estar tendo uma grande influência nessa questão aí. Nós sabemos que áreas industriais, são áreas de atração, por exemplo. Tem a questão mais antiga, onde as pessoas, lá naquela época que a agricultura, a principal fonte de atividade econômica, a gente observa que as pessoas habitavam as partes do território, onde são mais baixas as partes do território, onde o clima é mais propício. Então, naturalmente, no sul e sudeste, nas áreas próximas do litoral, nós encontramos a maior densidade demográfica do Japão, chegando até 1.500 habitantes por quilômetros quadrados. Aqui eu tenho a distribuição populacional pelas unidades políticas, é o mesmo mapinha que eu coloquei para vocês anteriormente, agora aqui ele está maior, fica mais fácil para a gente estar observando aí, inclusive as principais cidades. Eu tenho aqui Kyoto, que é a capital do Japão, tem Hiroshima, Nagoya, Osaka, e vários outros países. Desculpa aqui, pessoal, uma correção, Tóquio, que é a capital do Japão, que é onde foi feito o protocolo, voltado para a questão do aquecimento global, por isso que eu fiz confusão aqui. É o Tóquio, que está aqui, que também é uma área com grande densidade demográfica, que é a capital desse país. Porém, Kyoto também, a gente observa que tem uma outra cidade, que tem uma grande concentração humana, entre outras cidades. Aqui, esse mapa aqui também é interessante, que ele mostra que realmente, olha só, são várias formações de ilhas, que juntas vão estar gerando, formando aí o território japonês. São aproximadamente 4 mil ilhas, que vai estar formando, dando origem, ao território. Ainda sobre a população, tem aqui mais uns tópicos para serem observados. A concentração de cidades e habitantes no sul sudeste se explica devido à antiguidade do seu povoamento, ou seja, os povos mais antigos do território japoneses habitavam essa área, justamente porque eu disse anteriormente também, habitavam essa área justamente porque o clima era mais propício, os solos eram mais férteis, e consequentemente esse solo propício, clima propício, desde o processo da população mais antiga, isso contribuiu para que tivesse uma infraestrutura para que se iniciasse nessa área o processo de industrialização. Então, consequentemente, o processo de industrialização também favorece a existência de mais pessoas nessa porção sul e sudeste. Essa aglomeração humana e industrial causa diversos problemas, isso é comum em qualquer país do mundo, mas quais são os problemas no caso do Japão, além daqueles problemas sociais e ambientais que nós conhecemos, tem também o custo dos terrenos urbanos, das terras agrícolas, que acabam valorizando demais, os preços acabam sendo mais altos, além, o que eu acabei de dizer, de problemas ambientais e também problemas sociais, como ambientais a gente tem aqui a questão da poluição atmosférica, dificuldades para tratamento de lixo, inclusive é um país pequeno, é difícil até mesmo para o Japão, ele está descartando esse lixo, trânsito lento, que é um outro problema existente nas grandes cidades, principalmente de países desenvolvidos, mas é um processo que acontece também em países subdesenvolvidos, talvez até maior em países subdesenvolvidos que desenvolvidos, porque os desenvolvidos eles conseguem gerar pelo menos uma malha rodoviária muito mais eficiente do que a nossa, então acaba que, apesar de ser um problema mais característico, sim, de um país subdesenvolvido, ainda ele existe em países desenvolvidos, os Estados Unidos, por exemplo, a maior potência econômica mundial tem um dos trânsitos mais caóticos do mundo, justamente porque eles têm a maior frota de automóveis do planeta, então, o trânsito caótico não é um problema simplesmente de países subdesenvolvidos, afeta pelo menos países desenvolvidos, e alto custo de moradia, que também é uma questão que acontece nas grandes cidades mais desenvolvidas, industriais do mundo inteiro. Atualmente, qualquer atualmente, mas nas últimas décadas, o Japão é um mar de atração, nós temos aqui povos de diferentes áreas do planeta, principalmente da Ásia, que migram para o território japonês, porém, é interessante entendermos que durante um certo momento, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão foi uma área de refusão, várias pessoas saíam do seu território à procura de melhores condições de vida, em outros territórios, inclusive no Brasil, mas depois, graças a um plano de recuperação econômica, esse país conseguiu se reerguer, a gente não pode esquecer que na Segunda Guerra Mundial, as bombas atômicas, a bomba atômica, ela foi lançada sobre o território japonês, Nagasaki e Hiroshima, são localidades do território japonês, então, esse país estava destruído, mas por isso que ele contribuiu para que ele fosse até então uma área de repulsão, mas ele consegue, principalmente investindo em educação, em educação escolar, que nós estamos fazendo aqui, ele conseguiu se reerguer e se tornar a potência econômica que é hoje. Bom, aspectos sociais, não diferente também dos outros países do mundo, a expectativa de vida da população é muito alta, inclusive, turma, o Japão possui uma expectativa de vida ou esperança de vida, que é a mesma coisa, uma das maiores do mundo, maior do que Estados Unidos, maior do que países europeus, olha só, aqui nesse primeiro tópico, que traz para nós aí, 80 anos para homens e 87 anos para as mulheres. Então, se a gente pegar os dados do continente europeu, são bem baseados no que nós estamos vendo aqui, mas ainda a população japonesa consegue viver um pouquinho até de mais tempo do que outras populações do mundo. A taxa de imortalidade infantil é baixíssima, olha só, muito baixa, segundo os dados de 2016. Países desenvolvidos, a taxa de imortalidade infantil é baixa, né, turma? A taxa de imortalidade infantil é o número de crianças que morrem em cada mil antes de completar um ano de idade. Então, quanto pior as condições, principalmente médicos hospitalares de um país, esse número acaba sendo muito alto. Então, se eu estou tratando aqui, na aula de hoje, do Japão, uma grande potência econômica mundial, nada mais comum que não seja um processo existente nesse país, né, a taxa de imortalidade infantil vai ser o quê? Muito baixa. O IDH é muito alto, ou seja, o índice de desenvolvimento humano, olha só, o Japão está aí em 17, colocado aí no ranking do IDH, ele possui um dos IDHs, inclusive, mais alto do planeta Terra. Isso quer dizer que as condições de saúde, as condições de saneamento básico, as condições médico-hospitalares, desse país, são muito satisfatórias. A economia. Graças à intensa atividade de reconstrução do país após a Segunda Guerra Mundial, acabei de comentar anteriormente, o Japão começou a bater recordes de crescimento econômico e a exportar cada vez mais. Segundo tópico. Desde as décadas de 1960 até 70, vem sendo feito grandes investimentos em tecnologia e ampla expansão das empresas transnacionais japonesas. Isso aqui é uma questão também bem, muito importante. Nos anos 90, no início dos anos 90, pessoal, o Japão já era considerado a segunda maior potência econômica do mundo, perdendo somente para os Estados Unidos. É claro que hoje ela já perdeu essa posição de destaque, justamente porque aparece em outros países de origem emergente que cresceram muito. No caso, o principal é a China, que consegue ultrapassar o Japão, tem um poder econômico, e a China também, se continuar assim, ela tende a passar até mesmo os Estados Unidos. Para a gente ter uma noção aí de quantas transnacionais existem no mundo inteiro que são de origem japonesa. A gente pega aí, por exemplo, Toyota, nós estudamos ano passado sobre o toyotismo. Então, é uma marca conhecida aí no mundo inteiro. São carros comercializados no mundo inteiro, mas de origem japonesa. Nós temos a Honda, que tem carros e também motos, também é da origem desse país. E quantas outras, né? Se a gente for fazer uma pesquisa aí, quantos produtos nós consumimos em nossas casas que são produtos oriundos de origem japonesa. São produzidos no Brasil, mas possuem tecnologia japonesa envolvida naquilo ali. Olha o que diz o último tópico. A economia do Japão se organiza de forma semelhante a de outras nações desenvolvidas, onde, naturalmente, a participação no setor primário é muito pequena. Nós estudamos isso na primeira aula de hoje sobre o Canadá. É o mesmo sistema. O PIB, voltado pela questão agropecuária, ele é muito baixo, movimenta muito pouco a economia, mas falei sobre o Canadá e outras localidades durante esse ano. Nós estudamos esse ano e repito, isso não significa que o setor primário não tenha importância para esse país. Claro que tem sim, porque o que ele produz já consegue abastecer o mercado interno. Porém, muita coisa que eles consomem, até mesmo alimentos, o Japão precisa importar. Ele precisa comprar de outros países. O território dele é muito pequeno, é difícil, inclusive, de estar praticando essa agropecuária. Então, muitos alimentos são comprados de outros países. O Japão é um país que necessita muito das importações, não só de alimentos primários, como também de recursos minerais, como nós veremos um pouco mais à frente. Segundo o tópico, olha só, pegando consequência no primeiro, a PEA é formada por cerca de 65 milhões de trabalhadores e a parcela dela empregada no setor primário é bem pequena. A participação no setor secundário no PIB está entre as mais baixas do mundo, quer dizer, a parcela de pessoas trabalhando nas indústrias bem baixa, justamente porque é um país que investe muito em mecanização, em robotização, nós veremos daqui a pouco que é o país que tem o maior número de robôs sendo utilizados no ramo industrial. Então, essa automação, essa mecanização, essa robotização, sem dúvida alguma, substitui a mão de obra dentro das indústrias, então, por isso que é muito baixo, porém, nem por isso não tem importância. É claro que o setor secundário tem uma grande importância, sim, dentro do PIB e dentro da PEA, emprega poucas pessoas, mas emprega algumas, então, ele tem uma importância muito grande para esse país. A maior parte dos trabalhadores japoneses se concentram, como em todos os outros países que estudamos durante esse ano, no setor terciário da economia. Isso é o que explica a elevada urbanização, a maior parcial da população vivendo nas áreas urbanas e dentro desse processo de urbanização, dentro dessa área urbana, essas pessoas têm alto padrão de vida e além de ser um grande mercado consumidor o que favorece muito para a movimentação da economia desse país. Aqui eu tenho a tabelinha fechando, concluindo o que eu acabei de dizer para vocês sobre essa questão da PEA, da população economicamente ativa. Então, a gente observa aqui que o setor primário contribui para 1,2% da formação do PIB, muito pouco, e na PEA, população economicamente ativa, simplesmente ou somente 2,9. No secundário, 27,7 na formação do PIB, já tem os números um pouco mais significativos. Ocupação, a PEA, população economicamente ativa, ou seja, trabalhando dentro das indústrias, somente 26,2%. E no terciário, a gente observa que na formação do PIB ele é muitíssimo importante, 71,1%. E no setor terciário, também nós observamos que a ocupação da PEA ela é predominante, 70,9%. A economia rural, já falei um pouquinho sobre ela para vocês, vamos aprofundar um pouco mais. Olha só o que diz o primeiro tópico. O desenvolvimento do setor primário é dificultado pela pequena extensão de terras cultiváveis. Diz para vocês que o território japonês é muito pequeno em questões territoriais. Olha só, elas correspondem, as terras voltadas para a economia rural, a apenas 13% desse território. Então a gente vê um território pequeno, um território que tem alguns fatores naturais que dificultam a ocupação. Então imagina praticar a agricultura em uma área dessa levando em consideração que a sua população é bem elevada, a população absoluta desse país é bem elevada. O segundo tópico também da sequência do que eu acabei de dizer, os motivos que dificultam a prática da atividade rural. Olha só, a escassez de terras agrícolas é explicada pelo relevo excessivamente montanhoso, pela preservação de extensas áreas de florestas, uma outra questão que o Japão se preocupa muito, ele tem um território muito pequeno, então se ele começar a destruir as áreas florestais, ele acaba gerando muita degradação ambiental, porém, isso muitas vezes, por mais que ele se preocupe com essa questão ambiental, a expansão do crescimento urbano e também das indústrias, ela acaba existindo e nesse caso que quando eu tenho esse avanço da população urbana, avanço das indústrias dentro dessas áreas urbanas, acaba encontrando áreas de preservação e acaba encontrando áreas, olha só, como está aqui nesse tópico, áreas de planícies e de solos férteis, isso contribui de maneira negativa para a prática da atividade rural. Terceiro tópico, após a Segunda Guerra Mundial, o Japão passou por uma reforma agrária que tornou predominante as pequenas propriedades cultivadas por famílias. Então, é muito pequena, turma, a atividade rural de todos os países que nós estudamos, todas as áreas, os países, União Europeia, Estados Unidos, Canadá, agora o Japão, sem dúvida, tem, o país que tem a menor parcela de pessoas trabalhando no campo é o Japão. porém, essas pequenas propriedades, essas famílias que praticam, essas poucas famílias que praticam atividade rural, ali tem o implemento de muita mecanização. Nós estamos citando um país desenvolvido. Então, por mais que sejam poucas pessoas vivendo da atividade rural, ainda assim, nós encontramos ali muita mecanização. Olha só, até falando, concluindo, acabei de falar aqui, olha só, há uma elevada mecanização e os intensivos de tecnologia no campo. Aí eu tenho um mapa também, Japão, uso da terra e principais produções agrícolas. Então, eu tenho aqui o cultivo do arroz com trigo e também cevada nessas áreas aqui. Observe que está realmente mais ao sul e sudeste, já sabemos quais são os motivos que favorecem a prática da plantina dessas culturas. Aqui o relevo é mais propício, o clima é mais propício. Eu tenho também o predomínio de arroz em outras áreas. O arroz, a gente já começa a perceber que ele já sai um pouquinho da região sudeste, vai até lá mais ao norte. Predomínio de trigo, cevada ou aveia, nós também observamos nas áreas também ao norte e até mesmo no extremo sul, mas aqui na porção sudeste também. Eu tenho as áreas florestais, a gente observa que são bastante as áreas florestais, dentre outras culturas que são essenciais principalmente para o abastecimento interno da população japonesa. sobre essas culturas, esses cultivos, nós temos aqui os principais, segundo a área dados de 2015, nós temos em primeiro lugar o arroz, típico da culinária deles, nós sabemos disso, depois eu tenho o trigo, a soja, a batata, a beterraba, a sucareira, depois eu tenho o chá, a laranja, a batata doce, maçã e repolho e depois por último típico eu tenho outros cultivos que são produzidos dentro desse Japão. Repito, muitos alimentos ainda são importados, o território dele é muito pequeno, se a gente for observar a área em hectares, comparado a outros países como os Estados Unidos, nós estudamos, tem extensão territorial muito grande, muito pouco, então muitas vezes eles necessitam da importação, lembrando que a população deles é grande, então isso contribui para que o consumo também seja maior. A economia industrial, em 1970 o Japão já apresentava o terceiro maior PIB mundial e em 1975 passou a integrar o conjunto das nações mais ricas e poderosas do mundo fazendo parte do chamado G7, esses G7 são os grandes, as maiores potências econômicas do planeta Terra, na Ásia inclusive desse G7 nós só temos o Japão que participa, a maioria dos países desses G7 são países europeus, aqui no nosso continente nós só temos dois que é o Canadá e os Estados Unidos, interessante também nesse primeiro tópico aqui que em 1991, nos anos 90, início dos anos 90, ele já se apontava como a segunda maior potência econômica do mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos, mas o tópico segundo, as empresas japonesas investiram pesadamente em pesquisa tecnológica para a publicação de produtos cada vez menores sobretudo eletrônicos, é uma outra característica desse país, onde eles acabam investindo muito em pesquisa P&D, pesquisa e desenvolvimento, terceiro tópico foi o primeiro país a desenvolver e empregar robôs industriais possuindo hoje mais da metade dessas máquinas do mundo, já comentei com vocês um pouco mais atrás, é o país que mais investe em robotização do planeta Terra, eles trabalham muito essa questão, desenvolvem muita tecnologia nessa área de robotização, quarto tópico, também interessante, segundo dados de 2015, das 500 empresas transnacionais que existem no mundo, as mais grandes empresas transnacionais que existem no mundo, 54 eram de origem japonesa, claro que esses números hoje são diferentes porque surgem outras potências econômicas então aumenta a concorrência, nesse período de 2015 só os Estados Unidos superavam o Japão, porém agora como eu disse também anteriormente nós temos a China que vai criando grandes transnacionais expandindo seu mercado para o mundo inteiro, recursos minerais e energéticos quando nós falamos de industrialização nós não podemos esquecer da questão da matéria-prima então para movimentar as indústrias é necessário recursos minerais e também energéticos recursos minerais eu retiro da terra para que virem algum produto através das metalúrgicas e siderúrgicas já os recursos energéticos são aqueles que têm a capacidade de estar movimentando essas indústrias aí então olha só o que diz o primeiro tópico devido a sua formação geológica vulcânica e recente o Japão é pobre em recursos minerais e energéticos a gente sabe que para ter origem a recursos minerais a estrutura geológica é normalmente mais antiga já passou pelo processo de decomposição como por exemplo petróleo restos de animais quando origem o petróleo soterramento restos de vegetais que vão dar origem por exemplo ao carvão mineral e como a estrutura geológica do Japão é mais recente eu disse para vocês que é um país localizado em uma área de instabilidade tectônica sujeita a vulcanismo e tectonismo então por isso a formação geológica dele é recente consequentemente ele não vai ser rico em recursos minerais olha só nós temos aí 17 grandes 17 recursos minerais no mundo e dentre outros ele possui extrema dependência de ferro manganês e cobre são recursos minerais importantíssimos dentro do ramo industrial quanto aos recursos energéticos a situação também não é diferente olha só mais de 90% de toda a energia consumida depende de algum recurso importado ou seja para poder gerando a energia eles necessitam também de importar recursos naturais minerais como por exemplo o carvão carvão mineral ele pode ser utilizado na geração de energia eles utilizam muito a energia nuclear que é realizada através do urânio porém eles não tem esse recurso mineral muitas vezes eles precisam importar comprar o urânio para estar gerando energia então a gente observa que é um país com além do problema o problema de espaço dificulta e muito recursos naturais para esse país dentro dessa evolução da matriz energética de 1965 para 2015 a gente observa que o petróleo já teve seu ápice passou por algumas oscilações comum em qualquer lugar do mundo ele tende a diminuir a gente pode observar aqui no gráfico justamente porque é uma fonte de energia não renovável a curto prazo e é também uma fonte de energia que eles precisam estar comprando importando de outros países o carvão mineral a gente observa que ele também passou por algumas oscilações ele tende também futuramente a diminuir o carvão mineral é mais tranquilo que ainda tem muitas reservas no mundo e o custo para retirar carvão mineral para você comprar carvão mineral ele não é tão alto não fica para trás aqui também o gás natural os três aqui são fontes de energia não renováveis a curto prazo as hidroelétricas pessoal a gente percebe que aumentou mas é muito difícil gerar energia no Japão através da força da água justamente porque o território é pequeno e tem poucos rios então se você tem poucos rios isso dificulta muito a geração de energia elétrica através da força da água a energia nuclear que é uma das principais muito utilizadas dentro desse país entre outras eles utilizam como por exemplo energia geotérmica aproveita o calor lá do fundo da terra só conseguimos ter energia geotérmica em áreas de instabilidade tectônica por exemplo a eólica que já é realizada através da força do vento solar o Japão galera é um país é um dos países do mundo que mais se preocupam com a questão ambiental no nosso planeta então não só o Japão mas uma tendência natural dos países desenvolvidos para as próximas gerações para as próximas décadas é sem dúvida o uso de fontes de energias mais limpas como essas que estão aqui embaixo que seriam essas outras aqui solar eólica geotérmica combustível maré motriz que se aproveita a força das marés que estão gerando energia elétrica justamente porque hoje a maior parte do mundo usa como recurso energético petróleo, carvão e gás natural porém repito são recursos que são esgotáveis a formação desses recursos no nosso planeta demora muito tempo milhões de anos para estar se recompondo então isso é inviável para a vida humana então daí a necessidade de estar utilizando fontes mais limpas apesar da insuficiência energética e de matérias-primas a produção industrial do Japão é a quarta mundial olha só olha só a quantidade de grana que essa atividade as atividades econômicas do Japão movimento dentro do dentro do país mesmo tendo esses problemas com recursos naturais seja de origem energética seja de origem mineral ele ainda é a quarta grande potência econômica mundial e os fatores os principais fatores que contribuem para colocar o país em das maiores potências econômicas industriais são isso aqui é até interessante como um país pode depender tanto de importações e alguns recursos minerais e ainda assim se manter entre as maiores potências econômicas do mundo então essa é a ideia dessa parte aqui da nossa aula estamos vendo que ele depende muito da importação de vários recursos naturais mesmo assim mesmo comprando recursos naturais de outros países ele consegue se manter entre as maiores potências econômicas do mundo isso por quê? porque ele possui uma excelente rede de transporte com portos próximos das maiores áreas industriais isso é uma economia você tem a área de industrial você produziu acabou de produzir você já põe seu produto para exportação por exemplo dentro dos portos então isso beneficia muito isso você acaba economizando ou seja a gente vai perceber que o que eles gastam para poder comprar produtos nas exportações a infraestrutura que esse país tem contribui para que ele economize então ele gasta nas importações mas ele economiza internamente entendeu? então ele acaba gerando uma balança comercial por isso que ele consegue se manter nesse cenário que ele se encontra por muito tempo entre as grandes potências econômicas do mundo olha só a mão de obra dele a mão de obra da população japonesa ela é qualificada mas de custo bem menor do que a da Europa dos Estados Unidos a gente sabe que Estados Unidos e Europa o custo da mão de obra qualificada é muito alto em funções das tradições culturais os trabalhos são muito disciplinados e produtivos isso aqui é uma característica cultural mesmo dentro do Japão eles tem a população mais disciplinada do planeta Terra investem muito em educação isso favorece para que eu tenha mão de obra qualificada não vamos esquecer disso eles investem maciçamente em educação criação de novas técnicas de produção e administração empresarial elevados investimentos em P&D que é pesquisa em desenvolvimento gerando inovações tecnológicas especialmente nos setores de automação robotização e materialização investimento em pesquisa e desenvolvimento pessoal sempre vai estar contribuindo muito para o desenvolvimento tecnológico e econômico de um país mais uma tabelinha Japão principais setores industriais segundo dados de 2014 olha só os principais setores industriais desse país equipamento de transporte em primeiro lugar depois eu tenho aqui em segundo lugar a área da química terceiro alimentos quarto siderúrgica a quinta as petroquímicas no caso do petróleo e extração de carvão as indústrias minerativas sexto lugar máquinas elétricas sétimo máquinas industriais oitavo metalurgia plásticos bebidas e tabacos dentre outros então esses que são os principais os dez principais setores industriais do Japão que mais movimenta a economia desse país aqui eu tenho mais um mapinha para a gente começar a concluir o estudo desse país Japão principais regiões industriais eu tenho aqui as regiões industriais em porcentagem de população nacional e tem outras regiões industriais tenho aqui também o cinturão do pacífico onde está passando essa linha essa cinturão do pacífico inclusive regiões um pouco mais antigas já que o processo de industrialização desse país ele vem passando pela descentralização ele vem saindo dessas áreas e se deslocando para outras áreas então esse cinturão do pacífico aqui é uma área mais antiga e eu tenho aqui as principais áreas que nós vamos estudar agora as maiores produções estão entre três regiões eu tenho aqui a primeira vocês podem observar aqui pelo mapinha junto comigo que é a mesma mapinha que eu coloquei anteriormente só está mais reduzido região de Keivim está localizado mais aqui ao sudeste essa área concentra um terço da população japonesa onde nós encontramos a maior megalópole do país formada por Tóquio Yokohama e Kawasaki essas cidades são conhecidas também como cinturões verdes essa área aqui ou essa região possui bons portos naturais o clima aqui é um da menos ou seja ele é propício e também a gente observa que está numa área privilegiada porque está numa região que mais próxima das áreas centrais do país vou pegar essa área área 1 área 2 área 3 essa área que seria a área mais central e 20% da produção industrial nacional é vinda realizada dentro dessa região aqui região de Keivim depois eu tenho a região de Kansai observando novamente no mapim essa região aqui ela fica um pouco mais ao sul ela é considerada a segunda maior região industrial desse país ela é formada pelo triângulo industrial de Osaka Kobe e Kyoto a gente pode observar aqui vai ficar mais ou menos nessa região aqui não tem os nomes aqui mas vai ficar mais ou menos eu estou passando o mouse aqui apresenta grandes produções de aço produtos químicos automóveis navios e pêsteis inclusive o Japão é a maior indústria naval do mundo não é por acaso banhada pelo oceano por seus quatro lados depois a terceira maior região de maior produção eu tenho a região de Quitaquiuxu que é formada pela conurbação de cinco cidades mais ao norte da ilha de Quixu um pouco mais para cima aqui há uma região nessa região alguma exploração de carvão que originou as primeiras fábricas de aço atualmente os setores mais importantes são o naval aço químico e também metalúrgico fechamos assim mais um módulo módulo 15 fechamos o estudo do nosso da nossa mais um módulo nossa apostila e provavelmente o último tá nós vamos deixar a Austrália para o ano que vem vamos trabalhar agora esses módulos aí esses módulos que estão estudados esses três módulos estudados na apostila 4 e mais um módulo estudado na apostila 3 e fico por aqui qualquer dúvida vocês podem estar me chamando no nosso grupo do whatsapp ou no particular tá certo ou então vamos aguardar o plantão de dúvidas a correção das atividades a gente está assinando as dúvidas de vocês um ótimo final de semana para todos até a próxima turma e aí Obrigado.